Olá, eu sou a professora Ecoetisa Cordelista, Esmeralda Costa, da cidade de Campos Salles, no estado do Ceará. Estamos estreando hoje uma coluna sobre literatura de cordel no FaceTubes, que é a plataforma virtual da Academia Poética Brasileira, APB, que tem como presidente o poeta, escritor, jornalista, advogado e embaixador da paz, Mário Lincoln. E para falar um pouco de literatura de cordel hoje, eu trago a história do cordel, cordelizada por Rosário Lustosa, poetisa cordelista da cidade de Juazeiro do Norte, Ceará. Quando chegou ao Brasil, o cordel se transformou, aqui ganhou vez e voz e logo se emancipou. No Nordeste ele nasceu e foi onde se criou. A história do cordel faz parte da tradição, desempenhou seu papel escrevendo com ação e se tornou uma herança para muita geração. O cantador de viola vivia a cantarular, de tudo o que sucedia, foi no século XIX, bem pertinho do seu fim, que resolveram escrever o que cantavam e assim. O que antes era música, virou também folhetim. Leandro Gomes de Barros fazer cordel entendeu, na gráfica de um jornal onde imprimir resolveu. Na cidade do Recife, assim o cordel nasceu. Um retrato de artista tinha a capa colada, depois a xilogravura do estrangeiro importada, oferecendo opção para ser diversificada. Para vender seu cordel, quando na feira chegava, imposto para a prefeitura, o cordelista pagava. Era um imposto do chão, que na feira ele ocupava. Na França e em Portugal, cordel é o mesmo cordão, mas isto negou Caboclo com toda convicção. Para ele é o que é escrito com as cordas do coração. O cordel foi o jornal do povo de antigamente, de tudo o que se passava, escreviam no repente. Andava de feira em feira em cidade diferente. O cordel é resistente, como todo sertanejo. Vem escapando das crises, isto não sou eu que vejo. É todo estudioso deste bendito traquejo. Como bom divertimento e também literatura, fala da vida do homem, de Adão a escritura. O cordel tem informado a quem a ele procura. Nosso poeta maior, o cordel valorizou. Foi o mestre patativa que desta terra voou. Bateu asas, foi embora. Foi para o céu, se encantou. Então, está aí, cordel, a história do cordel da poetisa Rosário Lustosa, de Juazeiro do Norte. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam neste momento. E aproveitem para conhecer melhor o FaceTubes, a plataforma da Academia Poética Brasileira, onde vocês encontram música, arte, cultura e muita poesia. Um grande abraço e muito obrigada. Origem do cordel. Para falar de cordel, não precisamos somente conhecer o seu histórico e nos julgar competente, pois também é necessário acolher o seu glossário com atitude decente. Por isso, peço ao meu anjo que me aprole inspiração para poder relatar com bastante precisão a trajetória dessa arte que muita gente faz parte, respeitando a tradição. Sobre essa literatura, carregada de valores, existem fortes relatos que desde os conquistadores, gregos, romanos, saxões, também de outras regiões, muitos eram seguidores. É um tipo de poema originalmente oral, agora impresso em folheto, rústico ou especial. É escrito em forma rimada, conforme sua jornada de grande potencial. E desta importante herança da criação popular, é de valia dizer que se vai representar por meio dessas gravuras, chamadas xilogravuras, criadas para ilustrar. O seu nome está ligado às comercializações desses pequenos folhetos pendurados em cordões, em terrino português, onde conquistou freguês dos mais altos escalões. No nordeste do Brasil, o seu nome foi herdado, mas o uso do barbante concluiu-se dispensado, podendo assim ser exposto conforme fosse do gosto do público interessado. João Martins de Ataíde, sempre deve ser lembrado, tal qual Leandro de Barro, pois são bardos do passado que conquistaram destaque por serem bastante craques na conquista do mercado. Muitos são os cordelistas que, de forma harmoniosa, têm prazer de apresentar, com notas melodiosas e tão bem cadenciadas, por viola acompanhada essa prática gloriosa. Pelo fato de poderem ser lidos tão facilmente, bastante têm ajudado, como se vê claramente, perpetuar o folclore sem determinar escopo que em nosso meio é vigente. E dessa forma persiste a popular produção, trazida de Portugal desde a colonização, provando a perenidade de quem ganhou de verdade, tão real a aceitação. Espero ter conseguido, com este simples cordel, chegar ao seu coração de maneira bem fiel, pois solicitei arcanjos para compor os arranjos, sem nenhum sarapatele. Um amante dessa prática, para ser bom não se gava, e apresentando o meu nome, minha narração acaba, conforme meu pensamento, pois sou Ana Nascimento, nascida em Aracoiapa. Também sou membro efetivo da Academia Cearense de Literatura de Cordelos. Olá, amigos e amigas, aqui quem vos fala é o poeta e cordelista Charles Mello, da cidade de Groaíras, no estado do Ceará. E sou membro, fundador e também atual presidente da Academia Cearense de Literatura de Cordelos, a ACLC, na qual vocês podem ver o banner aqui do meu lado. E hoje venho falar para vocês a diferença entre preço e valor da literatura de cordel. Para começarmos a entender, eu vou começar citando Leandro Gomes de Barros, neste cordel aqui, Cachorro dos Mortos, que é um da sua grande obra, do seu grande legado que ele deixou, que Leandro Gomes de Barros nasceu em 1865, falecendo em 1918. Ou seja, ele já faleceu há mais de 100 anos, e as suas obras continuam sendo atuais, como uma das melhores no meio artístico do cordel. Então, por aí, eu começo falando do valor, porque se não fosse tão boa a obra de Leandro Gomes de Barros, ela não atravessaria esse grande período de tempo de um centenário. Como ela é boa, ela vem se estendendo até os dias atuais, e sendo considerada as mais belas obras dentro do cordel. Ele é considerado um dos pioneiros, ou o pioneiro do cordel. Então, esse é o valor que o cordel leva, não só na parte física, nesse livreto de cordel, mas o que ele traz dentro da história para a geração atual e para as próximas gerações. Outro caso que eu cito agora, outro exemplo que eu cito agora é um cordel de minha autoria, onde eu falo do Padre Cleano, nosso Monsenhor e Mestre, aqui da minha cidade de Groaíras. Era conhecido como Monsenhor Cleano. Passou mais de 40 anos no paroquiato da igreja Nossa Senhora do Rosário, aqui da minha cidade. E nesse cordel, eu fiz a biografia dele em cordel. Esse cordel aqui vai ficar para as futuras gerações, para pesquisa, para leitura, pode ser passado nas escolas. Esse é o valor. O preço é o que nós vendemos. Um cordel varia de R$3,00, R$2,50, R$4,00, R$5,00. Naquele modelo de livreto maior, varia entre R$8,00, R$10,00 até R$20,00. Mas é só um valor simbólico. Porque o que o cordel leva, alguns cordéis são tão belíssimos, que eles mereciam ser vendidos por mais dinheiro. porque a história que ele leva, a cultura que ele está levando para toda a população é belíssima. Isso é digno de aplausos para o autor também que fez e criou o cordel. O cordel que leva a história até você. A história de uma cidade, a história de um personagem de uma cidade, a história de uma lenda e assim sucessivamente. Então, vamos dar mais valor ao cordelista Vamos dar mais valor aos cordéis que os cordelistas criam porque a gente escreve por amor. A gente escreve porque ama fazer cordel. E nós temos esse dom. Agradecemos muito a Deus e vamos sempre fazer. Ganhando bem ou não, nós vamos fazer. Porque a diferença de preço e valor está aí. O preço é quando nós concluímos a obra e vamos vendendo. E o valor é aquilo que a gente sente dentro do coração, a alegria de estar transmitindo para você uma história belíssima em literatura de cordel, em versos de cordel. E quando uma obra é lançada que recebemos elogios, dos mais bons elogios, das mais belas pessoas, a gente se sente muito honrado, muito alegre. E isso nos enche de vontade de querer escrever mais e levar o cordel sempre adiante. E para finalizar, eu quero deixar aqui um poeminha, uma cestilha, uma estrofe em cestilha de minha autoria, dizendo assim, Os versos que eu vou fazendo faço com tanto carinho, igual a João de Barro levando o barro para o ninho, que quando diz que está pronto, Deus diz que está bem certinho. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço do poeta e cordelista Charles Mello e vamos sempre fazer poesia porque nós fazemos com amor. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto